Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar. Mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe e está chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV. Canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? As principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. É, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode toda vez que você curte. E comenta. YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, informação sobre o Esforça. Juan Esforça, novo reforço do Vasco. Volante de 21 anos, que está vindo aí do New Old Boys da Argentina. Volante também da seleção argentina de base. Volante que foi muito bem. Na última partida entre Brasil e Argentina, pelo pré-olímpico. Todo mundo falando dele, botou o Hendrick do Palmeiras no bolso. Do Palmeiras e do Real Madrid, né? O Hendrick já está vendido para o Real Madrid. Então, expectativa enorme em cima desse garoto, tá? Vou ter cuidado, porque é um garoto de 21 anos, tá? Aquele negócio que eu sempre falo do garoto que é bom de bola, irmão. Mas é jovem, né? Vai dar aquela oscilada normal. Uma oscilada normal de rendimento. Ele chega na quinta-feira, tá? Chega na quinta-feira. Não vai dar tempo de ser inscrito para o Clássico contra o Botafogo. Então, deve enfrentar aí ou o Volta Redonda ou o Maxílio Dias pela Copa do Brasil. Com relação ao atacante Pedro Henrique, ó, esquece! Esquece, maluco, já. Vasco apresentou proposta internacional no Kiss. Outra proposta internacional no Kiss. 777 deu a recuada, tá? Já apareceu o Cruzeiro querendo e agora Corinthians, tá? Ele deve fechar o Pedro Henrique, atacante do Internacional. 33 anos, atacante que joga pelo lado. Esquece, maluco, deve acertar com o Corinthians. Mas o Vasco não desistiu de contratar atacante, não, tá? O Vasco está de olho no Álvaro Barreal. Álvaro Barreal, jogador que surgiu no Vélez Sarsfield da Argentina. Foi vendido para o Cincinnati dos Estados Unidos, tá? Jogador jovem, 23 anos, canhoto, atacante pelo lado, tá? E o Vasco está fazendo o negócio com o Cincinnati, né? Mandando o Orediano e pode pintar aí uma troca pelo Álvaro Barreal. Álvaro Barreal também negocia com o Boca Juniors. Mas agora apareceu o Vasco aí. O Vasco já mandou o Orediano, tá? Pode ser que pinte uma troca entre Vasco e Cincinnati dos Estados Unidos. O Orediano ficando para o time americano, o Álvaro Barreal ficando para o Vasco. Irmão, melhor que nada, irmão, melhor que nada, né? Ainda mais a gente que está precisando aí de um atacante pelo lado, né? A 777, não, já desistiu aí da contratação do Pedro Henrique. Agora, Álvaro Barreal, eles gostam, né? Jogador de 23 anos, tá? No perfil que a 777 aprova. Estamos perdendo o Orediano. O Orediano custou uma grana alta. É melhor, né? Pegar tal, pá, troca. Troca para ver se o Álvaro Barreal dá certo, né? Já que, infelizmente, o Orediano não deu certo. Vai ser outra parada, irmão, que eu quero falar com vocês aqui no vídeo é sobre o Piton, irmão. Fiquei preocupado, cara. Piton, o bom lateral esquerdo do Vasco está sendo sondado aí desde o ano passado, né? Tem clube europeu de olho nele. Tomara, né? Tomara, irmão, tomara que o Vasco consiga segurar o Piton. Pode liberar, irmão. Pô, fiquei apreensivo, pensando, pô, será que eles contrataram o Vitor Luiz para ser titular daqui a pouco? Mas daqui a pouco vende o Piton também? Tomara que não, porque aí a galera vai ficar na bronca de vez da 777, parceiro do céu. Tomara que isso não aconteça. Ó, Vasco e Fluminense nessa quarta, nove e meia da noite, transmissão da Band, transmissão também da Band Esportes Fluminense com time titular. Vasco também com o que tem de melhor hoje no elenco. Vamos ver qual vai ser o time que o Ramon Dias colocará em campo. É um bom teste para o Vasco, é um bom time do Fluminense. Fábio no gol, goleiro experiente. Tem aquele lateral direito, Guga, ex-galo. Tem também o Marcelo, experiente pra caramba, meio de campo do Fluminense. Tem Ganso, tem Martinelli, tem André, jogador de seleção brasileira. Na frente tem o Arias, que joga muita bola. Tem o Keno também, muita velocidade. Joga também muita bola. E tem o Kano, que é matador. É um excelente teste para esse time do Vasco, que deve repetir o esquema com três zagueiros. A gente vai com o Léo Jardim, Medel, João Vítor e Léo. Mesma zaga titular que enfrentou o Flamengo. Os dois alas, Paulo Henrique e o Piton, que a gente espera que a 777 não faça negócio com o Piton. Deixa o Piton aí, Josh. Alô, Josh, anda. Deixa o Piton, não mexe aí nessa lateral esquerda que tem dado certo. Então, os dois alas no meio de campo, Paulo Henrique e o Piton. Três homens ali no meio de campo centralizado. O Zé Gabriel deve ser titular. A gente fala muito aqui do Matheus Carvalho ser titular. Depois o esforça e tal. Por enquanto, o titular da posição para o Ramon Dias é o Zé Gabriel. Vamos dizer, Zé Gabriel, o Galdanes, que, repito, foi muito bem na partida contra o Aldax. E o nosso craque francês, voltando ao time, o Payet. Na frente, David, por enquanto, David é o titular também do Ramon Dias. Espero que, por pouco tempo, estou doido para o Adson entrar em forma. E o Adson, ex-Corinthians, ex-Nantes da França, pegar essa vaga de titular. O Adson é muito mais jogador do que o David. Inclusive, está valendo na internet, torcida do Corinthians com saudade do Adson. É bom jogador, tá? Bom jogador, cara. Tomara que dê muitas alegrias. Renda, possa render, né? Possa ter bons desempenhos nos jogos. Possa render com a camisa do Vasco. Espero que, daqui a pouco, o Adson esteja de titular aí no lugar do David. Por enquanto, é David. David e o Verrete. O Verrete deve jogar, tá? Vai jogar com uma proteção na costela e vai para o jogo para enfrentar o Fluminense. Parceiro, eu queria que você comentasse aqui duas coisas. Primeiro, se você gosta desse time titular do Vasco, montado pelo Ramon Dias, tá? E deixa também o palpite de placar para a partida, para o clássico, entre Vasco e Fluminense. Deixa seu comentário aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV, para dar aquela moral. Pro bigode eu estou indo nessa, tá? Valeu. Saudações, vascaínas.